A Soldal é uma plataforma emergente que tem como objetivo transformar a gestão de eventos e inscrições online em Cabo Verde sob a liderança de Guita Orte. A startup tem conquistado crescente notoriedade no mercado local com vendas de bilhetes para diversos tipos de eventos. A empresária partilha a sua trajetória desde o início da sua carreira. No começo da venda de bilhetes já tem um negócio de fazer 13 anos. A gente vendeva bilhetes, que é na mão, para eventos. Tinha um começo todo a poder ser um negócio. Só que é o mesmo tempo também. Tinha vontade de pessoas que conhecerem a mim, para a maioria das pessoas que compravam muito bilhetes, nem para isso que conhecerem a mim também. Então, tinha tchau pessoas que vendeva bilhetes. E é certo que quem era mais popular vendeva mais tchau. A mim tinha poucos amigos no Facebook. Então, conseguia que bata fazer. Como se estudava marketing, já tinha alguma noção sobre fazer marca, por comunicação. Então, um dia que decidia criar uma marca, que na época foi Passafri. Eu falei, bom, a partir do momento que a gente tem uma marca, a gente começa a passar uma credibilidade para pessoas. Para a maioria, a gente falou, quem compra não marca. Então, era mais naquela. Só que bata bem hoje, eu também me gastava muito o suficiente. Falei, não, tem que fazer uma coisa nova para ali. E a gente até gostava cada vez mais de muitos eventos, de vender para bilhetes. Então, comecei a pesquisa sobre plataformas que também vendem bilhetes. Até então, nunca sabia, mas podia falar sobre uma plataforma de venda. Ou, mim, para a pesquisa, na Google e marketing pode vender bilhetes online. Então, eu descobri tudo que as plataformas que tem no mundo. Falei, ok. A partir de ali, começa a desenhar uma que está na Pá Cabo Verde. Mas é uma plataforma tchau, completo. Mas tem muitas coisas que na Pá Cabo Verde ainda nunca usam. Então, toda a gente tem aquela plataforma. Pronto, me cabe para lançar e passa-feira em 2017, que depois mesmo teve prêmios. A minha maior expectativa de participar no Web Summit é trazer novas soluções para cá, Fiat. Aquela que a gente fala de investimento, é aquela que a gente estava à busca. Trazem tecnologias novas para Cabo Verde. Tipo, tem muitas coisas que, de hoje, de eventos internacionais, que, de hoje, a máquina funciona, que não tem que trazer para Cabo Verde. Então, na Web Summit, a gente tem que saber buscar aquilo lá. É claro também que a gente estava à Leiba, aquele que nós não temos ali, né? Que você que é soldado, que você que não está fazendo. Mas a gente vê que a gente não pode agrega e trazer para soldado. Tipo, mas sempre é bom, o que a gente tem lá fora, principalmente a nível tecnológico, que lá o mercado está mais avançado. e a gente vê que a gente tem e trazer para ali. Então, aquela que gosta, ele é a maior aposta que a gente vai escolher. Eu sou um bocadinho ansiosa também, por modo, estando lá como alfa, que é diferente de que as duas vezes que a gente vai, eu tenho possibilidade de fazer pitch, eu tenho acesso, eu tenho mentorias. Então, eu tenho muitas coisas que, estando lá como um atende normal, eu tenho acesso. Então, aquela... E também são levadoras pessoas da minha equipa. E soldado não tem... Nós e cinco jovens por detrás. Ainda falei cinco, para o maior tempo, programadores. Então, tudo é, nós é uma equipa. Só que naquela equipa, nós e três mulheres. Então, como não funciona na maioria, para o Web Summit, nós também as três mulheres da soldado. Mas, basicamente, ela é que também proporciona a equipa e aquela experiência de baújo com os asnovos. A participação no evento em Portugal representa uma oportunidade significativa para a soldado, permitindo a criação de redes de contacto e impulsionando o crescimento da empresa. Segundo Helga Orte, esta é uma chance ímpar para expandir as fronteiras da startup e aumentar o seu impacto. Nosso consumidor, né? Nosso cliente que mais está cumprindo é cliente de diáspora. não tem tchau problemas em termos de pagamento. Então, nesse momento, nosso está medindo as questões de pagamento, já houve outras opções de fazer pagamento online e também prepara uma nova versão da plataforma. Bom, nosso funciona só como o Web. Não tem a versão em que a aplicação já é montada, mas ainda não se está a rever até que ponto não está pôr no mercado porque não quer crescer só mais um aplicativo que as pessoas têm no telefone. Bom, assinou também que tem impacto. Então, nosso está trabalhando aqui lá. Voltando do Web Summit, se me referir antes, a mim que revolucionou tudo o que é acesso ao entretenimento ali na Rau Verde. E não está acreditando bem de Portugal com o Zasnovo, uma agência de startup de pesquisa, porque o Web Summit tem uma aplicação onde está até hoje tudo o que é as outras startups que estão lá. Então, tem cerca de 12 mil e tal startup lá. Então, está até hoje, vai fazer conexão, vai marcar reuniões. e tem muitas coisas ainda que não quer invistir, que não tem nesse momento, que é pouco, que é produção de pulseira. E também nos está a poupar novas soluções. Tem um que já não tem pronto, que é controle de acesso para a porta, mas nos está a poupar outras soluções para não apresentar mercado, que já solta a vencer no próximo ano. Dirigindo-se aos jovens cabo-verdianos, Orte deixa uma mensagem de coragem e ambição, incentivando o crescimento pessoal e o desenvolvimento do país. É que é fácil. Eu tenho que partir e saber se é uma coisa. Ultimamente, na minha viagem, eu tenho que ir para a minha startup. Mas foi preciso um trabalho, um caminho para, no princípio, pessoas que estão muito acreditarem. E hoje em dia não tem que estar à prova, mas não sabe fazer, para as pessoas começarem a fazer o quê? Não vai. Então, como é que a gente está a fazer? Coragem, porque eles acreditam em primeiro lugar. Eu tenho que acreditar no bom projeto. Eu tenho que estar sonhando com ele todo dia. Ninguém está a fazer o pavô e corre atrás. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ser persistente, eu tenho que ser determinado e eu tenho que tomar decisão. É sábio que você está trabalhando em um lugar, eu tenho um salário todo mês, você está pagando os contos. mas que eu sou dono do bom negócio, trabalho do dobro. Até eu pôr um negócio para ficar. Ficado para falar, ok, minha empresa está pagando x para mês. É fácil, ele está em um ano, às vezes, nem ele está em dois anos. Há sim projetos que retornam mais fáceis. Mas eu nem estou a fazer para aquele caminho lá. Eu tenho que ver para quem eu goste. Mas o sucesso de qualquer negócio é amor. E eu tenho que ter paixão para ele. Se não, se você está a fazer, ah, um mês e ganho um extra, eu vou fazer só por fazer. e também um outro que está põe mais dedicação, está passando. Então, eu tenho que falar, que é coragem, determinação e principalmente, prestem paixão para falar.